Búfalo 66 é um filme de drama independente americano de 1998, dirigido, escrito e estrelado por Vicente Galo, ao lado de Christina Rice. O filme conta a história de Billy Brown, um homem recém saído da prisão, que retorna a sua cidade natal em Búfalo, Nova York, em busca de vingança contra seus pais por negligência durante a sua infância. Billy lida com seus problemas emocionais e traumas do passado. Uma das coisas que mais aprecio em Búfalo 66 é o estilo visual e a cinematografia do filme, a paleta de cores sombrias e a maneira como a câmera é usada para criar uma sensação de claustrofobia e opressão. É incrivelmente eficaz em transmitir a sensação de isolamento e desesperança que o personagem principal está enfrentando. Além disso, a performance de Vicente Galo é excepcional. Ele consegue transmitir a complexidade emocional do personagem de uma maneira muito crua e realista. A sua química com Christina Rice também é excelente, tornando a relação entre os dois personagens principal muito crível e envolvente. A trilha sonora de Búfalo Bill é um grande destaque, ajudando a criar um ambiente melancólico e nostálgico que se encaixa perfeitamente com a história. A música escolhida é uma mistura eclética que vai do clássico ao rock alternativo e consegue ser tão emocionante quanto as cenas do filme. Búfalo 66 é um filme que merece ser elogiado por suas performances excepcionais, sua cinematografia impressionante e sua trilha sonora envolvente. Ele é um filme que vale a pena assistir para aqueles que procuram um drama independente com personagens complexos e emocionantes. Mas o filme também apresenta um personagem muito complexo e irritante muitas vezes. Muitas das coisas que Billy Brown faz são muito obsessivas e são muito abusivas. Tanto quanto a pessoa de Christina Rice, que é a pessoa que se envolve com ele, tanto quanto a relação que ele tem com um amigo no qual ele é maldoso muitas das vezes e na relação também com os pais. É um personagem realmente conturbado, difícil de lidar e é um personagem que você vai ter que aprender a conviver com esse personagem difícil no filme. São coisas que os filmes mais diferenciados e mais cultos trazem para a gente questionar personagens difíceis de lidar e não só personagens amáveis que seriam muito mais fáceis. E com essa complexidade de personagem e o protagonismo total do Vicente Galo faz com que o filme seja aquele filme de personagem e marcante. Buffalo 66 é um filme que uma vez assistido gruda na sua cabeça e acompanha a sua vida.